Olá, seja bem-vindo à Página 99, eu sou a Carolina e eu sou a Lívia e hoje a gente vai conversar sobre as leituras concluídas em agosto de 2023. Bom, gente, agosto foi um mês muito bom de leituras por aqui, não por causa da quantidade de livros concluídos, mas sim por causa da qualidade das leituras feitas e o que fechou esse mês com chave de ouro foi a gente ter conseguido finalizar um livro que estava em andamento fazia muito tempo por aqui, então isso nos deixou muito contentes. A gente queria convidar vocês a visitar a aba Comunidade do canal aqui no YouTube, porque a gente fez um post lá divulgando mais informações sobre a nossa próxima LC, que será Ciranda de Pedra, o primeiro romance da Lígia Fagundes Telles. Então tu pode conferir mais informações lá, a gente também disponibiliza um link com o cronograma da LC, que vai começar agora na primeira semana de setembro e além disso, a gente também postou lá algumas novidades do mercado editorial brasileiro, então se tu quiser ficar por dentro do que está em pré-venda, do que vai ser lançado nos próximos meses, também dá uma olhada lá na comunidade. E antes da gente começar a falar sobre as leituras concluídas em agosto, nós gostaríamos de agradecer os nossos apoiadores, afinal é por causa deles que a gente consegue manter esse canal no ar, continuar trazendo conteúdo aqui pra vocês, então muito obrigada, apoiadores! E se tu que está assistindo gostaria de também apoiar o página e ainda receber conteúdos exclusivos, como sorteios mensais, chat pra se conectar com outros leitores, clube de livro e audiocontos e vídeos exclusivos, é só dar uma olhada no link do nosso apoi-se aqui na descrição. Vocês podem deixar aí nos comentários o que vocês leram em agosto, qual foi a melhor leitura concluída ou iniciada em agosto, que a gente vai adorar saber, e também depois podem ir nos contando se vocês já conheciam os livros que a gente vai comentar aqui, se já leram, se gostam, se não gostam, que a gente vai adorar saber. Bom, gente, o primeiro livro concluído em agosto foi A Odisseia de Homero, que na verdade foi uma releitura pra gente, e que esteve em andamento durante julho e agosto, porque foi a nossa leitura conjunta lá no Ordemúrio. Quem nos acompanha há algum tempo sabe que nós éramos as doidas da Ilíada, completamente apaixonadas pela Ilíada, é um dos nossos livros preferidos, continua sendo, tá? Mas agora, com a releitura da Odisseia, esse livro aqui também tá entre os nossos favoritos, porque foi uma obra que cresceu muito mesmo na releitura. E por isso é tão importante reler clássicos, né? A gente até falou um pouquinho sobre isso na tag de 50%, porque tinha lá a melhor releitura, e é isso, quando tu relê um clássico, nunca é uma perda de tempo, porque sempre tem algo novo pra tu descobrir, e tu também já não é mais a mesma pessoa que tu era quando tu leu da primeira vez. Vocês devem saber que A Odisseia, ao lado da Ilíada, é considerada uma das obras fundadoras da literatura ocidental, são as obras mais antigas que sobreviveram, que chegaram até nós, e o Trajano Vieira, no pós-fácil dessa edição aqui da Editora 34, diz que A Odisseia é o clássico grego mais moderno que chegou até nós. E esse foi um ponto muito incrível de se perceber nessa releitura, a gente já tinha pensado um pouco sobre isso da primeira vez, mas nessa releitura ficou muito mais evidente. E o que que tem, então, de moderno aqui na Odisseia? Bom, as técnicas que são empregadas aqui, são técnicas que a gente costuma julgar como modernas, como contemporâneas, mas, na verdade, já estão aqui, numa obra que é o que? Do século VIII, antes da Era Comum? A gente tem, por exemplo, narrativa não-linear, a gente tem flashback e flashforward, que seria o analepse e prolepse, temos também história dentro da história, várias linhas narrativas, e dá até pra notar o que o crítico Mikhail Bakhtin chamou de polifonia, quando ele analisou as obras do Dostoevsky. Sem contar que, pra gente, tem algo de muito cinematográfico, lembra muito técnicas do cinema, quando a gente tá lendo essa narrativa aqui, o que também é muito surpreendente, porque nos faz ir perdendo essas preconcepções que a gente pode ter quando a gente pensa em obras muito antigas, né? Isso daqui não é de nenhuma forma chato, ou monótono, ou entediante, muito pelo contrário. E, pra quem não conhece qual é a história que é contada aqui, qual que é o enredo, bom, aqui a gente acompanha, como o nome sugere, o herói grego Odisseu, e a gente vai acompanhar a viagem que ele vai fazer pra Ítaca, que é o seu lar depois do final da Guerra de Troia, a Guerra de Troia que é o principal assunto ali, né, o contexto da Ilíada. Só que, assim, esse retorno do Odisseu pra Ítaca vai levar 10 anos, vai ser um período muito marcado por muitas aventuras e desventuras, e criaturas fantásticas, e pessoas que vão acolher ele, pessoas que vão maltratar ele. E, no final, o que ficou muito pra gente, vendo, né, esse trajeto dele, essas viagens dele, é que o Odisseu é um grande símbolo de perseverança, de humanidade, de paciência e de inteligência, o que fez esse herói subir bastante aí no nosso ranking de heróis que a gente mais gosta. E com essa leitura, aliás, a gente ficou com muita vontade de refazer a nossa resenha da Odisseia, porque quando a gente fez, a gente só tinha lido uma vez, e como eu disse, cresceu muito na releitura, então eu acho que esse é um livro que definitivamente merece uma nova resenha, porque a gente tem muitas coisas novas pra comentar, que a gente adoraria compartilhar com vocês. O segundo concluído de agosto foi O Apanhador no Campo de Santeio, que a gente leu no original em inglês, né, The Catcher in the Rye, do Selinger. Eu vou começar dizendo exatamente as palavras que eu pensei quando eu terminei de ler esse livro, que foram como alguém pode não gostar de O Apanhador no Campo de Santeio. E, sério, se tu faz parte das pessoas que não suportam esse livro por causa do personagem principal, né, do narrador, ou seja lá por qual motivo for, por favor, nos conta aqui nos comentários o porquê, né, se tu quiser, porque a gente fica bem curiosa quanto a isso, porque pra gente esse livro é maravilhoso. O Apanhador no Campo de Santeio é considerado um clássico da literatura estadunidense, ele é um livro que é muito dado nas escolas, né, pros pré-adolescentes, adolescentes lerem, e, ironicamente, ele é também um dos livros mais censurados nas escolas dos Estados Unidos para o terror de qualquer professor. Nesse romance, a gente acompanha o protagonista e também narrador Holden Caulfield, ele é um adolescente de 17 anos, mas ele vai contar pra gente sobre algumas experiências que ele teve quando ele tinha ainda 16 anos, e essas experiências vão se dar no momento em que ele é expulso do internato só para garotos, no qual ele estudava e morava, e aí ele vai resolver ir embora desse internato antes de ele ser oficialmente liberado, então ele iria pra casa, acho que na quarta-feira, e ele resolve sair no final de semana. E aí ele passa esses dias, acho que são dois dias, vagando por Nova York, encontrando muitas pessoas, parando em muitos lugares, enfim. O Holden tem um trauma, eu não vou contar qual trauma é pra não estragar a experiência pra quem ainda não leu, mas esse trauma acaba afetando bastante ele, principalmente o seu humor, porque ele tende a ter um humor mais depressivo, mais melancólico, ele tende a se isolar também, a selenar dos outros, e esse trauma até se liga bastante com uma das ideias mais centrais desse romance, que é essa ideia da infância como uma representação, como um período de inocência e de genuinidade. E aí a gente vai vendo como pro Holden, crescer é também ir perdendo essa inocência, essa genuinidade, essa simplicidade, felicidade, e acabar se tornando algo falso, algo superficial. O Holden, com os seus 16 anos, tá num momento bastante liminar da vida, porque ele ainda é muito crianção, muito bobo, ele é bastante imaturo, mas tem toda essa pressão do seu meio pra que ele cresça, pra que ele amadureça, pra que ele comece a levar as coisas a sério, por exemplo, seus estudos, e basicamente pra que ele se conforme com as expectativas da sociedade na qual ele está inserido, né, pra que ele estude, depois trabalhe, e seja uma pessoa normal, comum, como qualquer outra. Quando eu tava lendo esse livro, eu não tinha vontade de largar ele, não dava vontade de parar de ler, eu fiquei aí alguns dias sem ler ele, porque eu tava deixando pra ler antes de dormir, às vezes eu tava muito cansada, mas no geral, quando eu começava a ler ele, era uma leitura muito fluida, muito gostosa, eu achei o narrador muito complexo, muito bem construído, a voz dele é incrível, porque eu acho que o Selinger conseguiu fazer uma representação bem acurada da adolescência, com todos os seus dramas e conflitos, conflitos esses que são internos, mas também interpessoais, e a gente vê no Holden algo que é muito característico da adolescência, que é essa espécie de arrogância, de achar que sabe de tudo, que é melhor do que os outros, que já descobriu tudo, que se tem pra descobrir no mundo, associada a um certo senso de inferioridade, então a gente vê isso muito no Holden, e eu sei que muitas pessoas acham ele insuportável, ou muito chato, muito reclamão, muito arrogante até, e é justamente por todos esses motivos, e toda a irritação que ele causa na gente, que eu acho ele um personagem extremamente bem construído, porque pra gente, personagem ruim, é personagem mal escrito, e esse daqui é um personagem perfeitamente construído, é uma voz perfeitamente construída, e não deve ter sido fácil criar essa narrativa, entrar nessa perspectiva, nessa visão de mundo, nessa idade, e conseguir transmitir isso tão bem numa obra. O terceiro, concluído em agosto, foi este volume aqui, que reúne dois livros, o Aventuras de Alice no País das Maravilhas, e o Através do Espelho, e o que Alice encontrou por lá, escrito pelo escritor, e professor de matemática, Lewis Carroll. Eu acho que todo mundo aí, já ouviu falar sobre Alice, porque é uma das obras infantis, mais conhecidas da literatura, ou pelo menos, sobre algum termo, que vem de Alice, como Rabbit Hole, que é bem famoso hoje em dia, na internet, no YouTube, ou então, até assistido a alguma adaptação, porque tem aí, alguns filmes feitos sobre Alice. Eu sei que, eu cresci assistindo, a versão de 1951, na minha fitinha VHS, e eu gostava muito, desse filme, e tendo relido, essa obra agora, esse filme, cresceu muito pra mim, porque eu percebi, o quanto ele é fiel ao livro. Bom, os dois livros, que tem aqui, são da era vitoriana, eles foram publicados, durante o período vitoriano, o primeiro, que é o Aventuras de Alice, no Países Maravilhas, foi publicado em 1865, e vai contar sobre, as aventuras, que essa menininha, de, acho que ela tem, sete ou oito anos, chamada Alice, vai ter, depois que ela cai, numa toca de coelho, e entra num mundo, muito estranho, em que ela fica mudando, de tamanho, o tempo inteiro, e o segundo, né, o Através do Espelho, vem seis anos depois, em 1871, e, nesse livro, a Alice vai estar brincando, com os gatinhos, ali na casa dela, e ela vai começar, a ficar um pouco sonolenta, e vai começar, a pensar sobre, o mundo, do espelho, em que tudo, é invertido, e aí ela acaba, atravessando o espelho, entrando nesse mundo, do espelho, e aí a gente vai ver, também, as aventuras, que ela vai viver lá. Essas duas obras, do Carol, ao lado das obras, do Edward Lear, que era um autor, da época também, são muito icônicas, por terem popularizado, a literatura nonsense, que é essa literatura, que brinca, com o que é sem sentido, absurdo, ou ilógico. Eu vou contar, para vocês, que eu achei, o Através do Espelho, mil vezes melhor, que o Alice, no País das Maravilhas, porque, essa continuação, para mim, foi muito melhor, arquitetada, parece que ela foi, muito melhor pensada, ela parece, muito mais criativa, por mais que eu ache, que tem trechos, mais engraçados, no primeiro livro, mas, a continuação, também tem um ar, mais episódico, e isso ajuda muito, para o ritmo, da leitura, porque, tem partes, que são bem monótonas, no País das Maravilhas, que são mais chatinhas, de ler, que não dá muita vontade, assim, de continuar, sabe? E no segundo, na continuação, eu não percebi isso, e eu percebi episódios, muito mais diversos. Eu também percebi, que na continuação, no Através do Espelho, tem muito mais jogos, de palavras, também tem no primeiro, mas, pareceu para mim, pelo menos, que no segundo, tem mais jogos, de linguagem, que tem mais trocadilhos, e também, mais mal entendidos, por causa de como a linguagem, é usada, por causa de expressões. Inclusive, é nesse segundo livro, que tem o icônico poema, Jabberwock, e aqui ficou Pargarávio, se eu não me engano, que é o nome do poema, mas também, é o nome de uma criatura, monstruosa, o Jabberwock, se eu não me engano, e esse poema, é também, um símbolo, da literatura nonsense, porque ele é formado, principalmente, por neologismos, então, é estranho, como ao mesmo tempo, em que não dá para entender, muito bem, o que está sendo dito, porque são basicamente, todas as palavras, que o Lewis inventou, dá para entender, também, o que ele está querendo dizer, então, é uma sensação, muito engraçada, ler esse poema. Outro detalhe, super interessante, é que o enredo, de Através do Espelho, meio que simula, uma partida de xadrez, que tu realmente, pode fazer, num tabuleiro de xadrez, aparentemente, o Lewis Carroll, mostrou ali, todos os movimentos, que correspondem, ao enredo, e as peças do xadrez, são também, personagens, aqui, o que é bem interessante. Um outro detalhe, só para a gente finalizar, aqui, os comentários, sobre Através do Espelho, é que, nesse livro, também se fala muito, sobre sonhos, e sobre a origem, da realidade, que é algo, muito interessante, e até nos lembra, de Borges, que inclusive, usou um trechinho, desse livro, em algum, dos seus contos, acredito, que em As Ruínas Circulares, talvez, então, ele tem essa camada, mais filosófica, também, que é bem interessante. O quarto, e último, concluído de agosto, foi o incrível, e maravilhoso, A Sombra das Moças, em Flor, do Marcel Proust. Esse, é o segundo, volume, da série, Em Busca do Tempo Perdido, que é um clássico, da literatura francesa, mas da literatura mundial, também, e ele foi publicado, em 1919, ainda no início, ali, do século XX. Nesse livro, a gente, continua a ver, alguns temas, que já foram, desenvolvidos, iniciados, no primeiro livro, que é No Caminho de Swan. Por exemplo, a gente vai ver, o contraste, entre as idealizações, e a realidade, porque o nosso narrador, aqui, é muito dado, a idealizações, a romantizar as coisas, com base nos nomes delas, ele vai imaginando, o que aquele nome, pode representar, conter, a vida daquela pessoa, tudo com base, nos nomes, e é claro, que isso leva, inevitavelmente, a decepções, e desapontamentos, então, eu achei, esse segundo volume, bastante marcado, por sucessivas decepções, que o narrador, vai tendo, por causa, dessa sua tendência, a romantizar, idealizar tudo, e todo mundo. Nesse volume, o narrador, já é um adolescente, a gente vai ver ele, se apaixonando, ele vai se apaixonar, mais de uma vez, e claro, como tudo para ele, essas paixões, estão marcadas, também, por essas idealizações, e, consequentemente, por decepções, e as figuras femininas, aqui, são apresentadas, como algo, meio inacessível, meio misterioso, parece que para ele, é sempre assim, e, de alguma forma, até parece que ele, deseja que seja assim, porque assim, ele consegue, conservar a sua idealização, né? O narrador, vai explorar muito, a ideia de amor, nesse segundo volume, mas não é uma ideia, muito clichê, ou melosa, porque o amor, para ele, conforme ele sente, não deixa de ser, um amor, pelo desconhecido, então, é um amor, muito ligado, a essa ânsia, que ele tem, por novas realidades, por atingir, uma realidade, uma verdade, profunda, por atingir, beleza, e estética, e coisas mais ligadas, à arte também, porque ele pende muito, né, para esse lado, mais artístico, então, quando ele se apaixona, por alguém, ele tem plena consciência, de que ele está se apaixonando, também, ou até, principalmente, pela vida, que essa pessoa tem, pela aura, que tem ao redor, dessa pessoa, e por essa realidade, até então, inacessível, mas que pode se tornar, acessível para ele, caso ele consiga estabelecer, uma relação, com aquela pessoa, algo que eu amei demais, nesse livro, foram os trechos, finais dele, que se passam, em Baalbek, que é uma cidade, litorânea, lá na França, e aí, nessa cidade, o narrador, vai conhecer, um grupo de garotas, adolescentes também, ali, por volta da mesma idade, que ele tem, nesse momento, e essas garotas, são as tais, das moças em flor, do título, tudo que ele narra, sobre esse período passado, nessa cidade, litorânea, principalmente, depois de conhecer elas, e se tornar amigo, desse grupo, é muito etéreo, é muito, tem um ar, rósio, e claro, e fresco, e verde, essa é a melhor maneira, que eu tenho, de descrever a sensação, que passa, porque é muito atmosférico, é muito imagético, tu consegue ver, os bosques, e o mar, e as montanhas, a praia, o hotel, que ele fica, tudo, é muito incrível, para vocês entenderem, mais ou menos, o sentimento, que passa, como se a gente, estivesse assistindo, um filme, de Coming Away, de bem estético, bem etéreo, e romantizado, foi essa sensação, que passou para mim, e eu achei muito incrível, eu também gostei muito, de perceber mais, sobre a narrativa, o estilo narrativo, do post, porque ele vai te guiando, para as conclusões, e para os acontecimentos, de uma maneira, muito sutil, e tudo aqui, é muito volátil, o narrador, ele tem uma opinião, ele tem uma impressão, e aí, o post vai, se aprofundar muito, nessa impressão, mas no momento seguinte, vai acontecer, um pequeno detalhe, que vai mudar tudo, e aí, ele vai se aprofundar, nisso também, ele narra tudo, como se fosse, muito verdade, como se fosse, uma verdade, muito profunda, mas tudo pode mudar, com um simples detalhe, numa simples frase, numa simples palavra, na página seguinte, e isso, é muito incrível, porque acaba, recriando, na nossa experiência de ler, algo que acontece, na nossa experiência, vivendo, na vida real, que é a nossa passagem, pelo tempo, que também, tem tudo a ver, com esse romance, então, a gente vai, passando para as coisas, e o nosso presente, é sempre algo, muito definitivo, digamos assim, mas, na verdade, a nossa vida, é marcada, por efemeridade, tudo é marcado, por efemeridade, e muitas vezes, a gente não percebe isso, porque a gente, fica tão imersos, nas coisas, no momento, que elas estão acontecendo, que essa efemeridade, essa volatilidade, de tudo, passa despercebida, e é mais ou menos, essa a sensação, que eu tenho, ao ler Pust, é tudo muito sutil, mas, quando tu para, para pensar, tem muitas verdades, muitas realidades, sucessivas, e completamente diferentes, umas das outras, acontecendo ali, e essas foram, as leituras, concluídas em agosto, como a gente, comentou antes, vocês podem deixar, aí nos comentários, o que vocês leram, o que vocês acharam, das nossas leituras, se já conhecem, enfim, a gente vai adorar saber, e por esse vídeo, é isso, muito obrigado, por assistir até aqui, nós esperamos muito, que vocês tenham gostado, e a gente se vê, no próximo, tchau! E aí